Procura um aplicativo aí que baixa o negócio do Instagram Galera E já pode usar meu computador aí, precisa baixar Aprendeu o professor Galera, estamos voltando Só esperando o professor voltar aqui A live está muito boa, né? Falei A live está excelente Aí professor Está me ouvindo bem? Estou ouvindo sim Mas a minha imagem aqui está meio ruim A imagem do senhor está carregando aqui para mim também É, mas eu estou ouvindo sim Estou ouvindo perfeitamente Por gentileza, pode continuar a falar O que o senhor estava falando? Claro É, então o monge lá que ficava um ano pintando a pintura, certo? Ele faz isso por quê? Por o amor à beleza Pelo amor do que é eterno Foi assim que foram evangelizados todos esses povos Nós mesmos, certo? O São José de Enxieta Ele fundou São Paulo Será que eu saio e volto de novo? É, pode sair e voltar de novo Não tem problema não Só um instante pessoal Assim que ele voltar Já coloco aqui Guilherme Freire Acho que agora foi Agora sim Então o São José de Enxieta montou Quando fundou São Paulo Uma escola de latim Eu falei Pô, para que uma escola de latim? Certo? Isso daí não é urgente Mas isso é o mais urgente, cara O mais urgente é isso Então assim, a gente Tem que ter urgente Naquilo que é eterno Urgência em direção ao eterno E é isso que o Cheston está resgatando para nós Ele está nos fazendo parar de viver Nesse circo alucinado do mundo moderno Parar e olhar e falar Cara, vamos voltar o nosso olhar Para aquilo que é eterno Vamos voltar para aquilo que é perene de novo Eu acho que essa é a mensagem central Se a gente pudesse resumir Vamos amar esse mundo E justamente por amar esse mundo Vamos parar de nos perder no efêmero E vamos nos voltar para aquilo que é permanente Acho que isso resumiria bem Assim, a visão de mundo dele Sim, e de novo a gente volta No visticismo e tudo que a gente comentou aqui Claro Que faz parte desse olhar Cosmológico, simbólico dele Tem algumas aqui, professor O senhor já respondeu Mas eu não sei se a pessoa entrou na live Se eu se importaria de responder de novo Porque é sobre as literaturas A conexão O senhor ouviu até Foi não, ouvi a pergunta Uma é sobre as dicas Sobre o tema Sobre a importância de Tchessertan No pensamento católico do século XX E a outra Para quem quiser começar a ler Tchessertan As bibliografias Que o senhor recomenda Igual eu te falei Eu trouxe aqui Que o senhor até comentou Tu já tem uma aqui Se tu quiser até comentar Do Dele Alquist O pensador completo A mente maravilhada de Tchessertan Essa é boa Dele Alquist é boa também A do Pierce é muito boa A do Alquist é boa Tem uma biografia do Ian Kerr também Padre Ian Kerr Tem várias Essas que Essas de pessoas Dos Pessoas que sentiam mais Conhecimento da vida de Tchessertan Um pouco mais São melhores É engraçado que O Joseph Pierce É legal Porque ele escreveu A biografia dele Salvo engano Dele Alquist Foi a mesma coisa Tanto Dele Alquist Quanto o Joseph Pierce Se converteram o catolicismo Por meio do Tchessertan Ele foi aí O motor da conversão deles Então eles e muita gente Isso é maravilhoso O Joseph Pierce Era neonazi Daí ele se converteu Ao catolicismo E o Tchessertan Um negócio Incrível Assim a história dele Mas enfim Então você tem Boas biografias do Tchessertan Eu acho que vale a pena Ler as biografias Com certeza Qual era a outra pergunta? Para quem quiser Começar a ler Tchessertan As biografias E o Tchessertan Para educar o imaginário A ortodoxia Acho que a gente acabou Já falando aqui Seria até meio redundante Falar todos de novo Mas assim Depende muito do interesse Tem o Padre Brown É bom para começar A biografia do São Tomás de Aquino É bom para começar Sobre outro aspecto A ortodoxia Tem várias coisas Depende muito do Tem vários caminhos Para começar a ler Tchessertan Muitas pessoas perguntam Mas assim A resposta é que Não tem uma resposta única Eu diria que sim Tem que chegar na ortodoxia A ortodoxia é quando Você entende A visão de mundo dele mesmo Então tem que chegar Na ortodoxia De algum modo Esse é o meu Minha Minha posição final É essa Chega na ortodoxia Daí o resto Como você vai chegar nele Eu não sei Mas chega na ortodoxia Verdade Uma rapidinha assim Acha que o Tchessertan Vai se tornar santo? Eu não acho que Veja Eu acho que ele já é santo Certo? Então assim Questão de Eu acho que ele está no céu E tecerando por nós Se Ele vai ser canonizado ou não Isso aí Diz respeito mais para a gente Do que para ele Certo? Para Deus Deus já sabe Deus já sabe Da santidade dele Deus já Já É A minha Convicção é que Deus já o tem Na sua graça Então dado que Já é assim É mais um problema nosso Então a gente reza Para a intercessão dele Para ver se Se beatifica E canoniza ele Eu acho legal Agora Esse já é Criar uma Uma O fato é assim Quando é de pessoas Que ele trouxe para a fé A vida virtuosa Que ele viveu A maravilha Que foi realmente Esse apostolado dele É uma coisa É um testemunho Absolutamente maravilhoso Eu detesto Uma vez uma pessoa Falou para mim Ah é melhor não canonizar ele Porque senão vai ser Vai afastar as pessoas De lê-lo Ah pelo amor de Deus Isso aí é o fim da picada Tem mais do que canonizar Quem é santo mesmo Agora Agora isso daí depende Da gente rezar Para a intercessão dele A minha convicção É que ele está No centro de sede Então eu Sinceramente Para mim É uma convicção Muito forte Que eu tenho nisso Não tenho dúvida nenhuma Disso não Pessoal Tem uma pergunta aqui Do Cris Oliveira Por ser um crítico Do pensamento de Freud Quais as contribuições De Chester Estão na psicologia Bom primeiro Eu fugi dessa Neurose toda Cara Esse tema é muito amplo Certo Até vou me Privar de fazer Uma análise Sobre Freud O que que é Significa o Freud E tal O que eu diria é o seguinte Primeira contribuição Psicológica do Chester É que ele Tem um poder Muito grande Você lê-lo E ficar menos doido Certo Ou seja Você lê o Chester E sente a sanidade Tomando conta Sente uma alegria Maravilhosa Então isso É um canal Fantástico Para você sair De si mesmo E ter uma visão De sanidade De alegria De bom humor De uma vida Mais plena Então eu acho Que nesse sentido É ótimo Certo Agora para entrar Numa análise Mais profunda Do Freud De uma crítica Ao Freud Daí seria Muito amplo Para a gente Fazer aqui Verdade Mas basta dizer Que o Freud É péssimo Certo Então isso Já basta Para cá Bom O Chester É um cavaleiro Do início Do século passado Ele luta mesmo Contra Essas Imanetizações Sobre o homem Claro Aqui a gente Não tem mais perguntas O senhor queria comentar Mais algum tema Que o senhor acha Relevante A gente falar Sobre o Chester Então em tudo Não Sempre vou ter Muitos temas relevantes Eu acho que a gente Deixa eles Para uma próxima Fiquei sempre Para ter temas Maravilhosos Para se falar Sobre Chester Então o último Talvez Que eu Que eu Colocaria É o seguinte Que o pessoal Não deixe Realmente De ler Também Os textos Do Belloc Que é esse Grande amigo Do Chester De história Eu acho Um companheiro Ótimo Para se ler Junto com o Chester Porque é meio Que a contraparte O Chester É a parte alegre E o Belloc Chega já Arrepiando Na parte histórica Ali Botando Os pingos Na história Por exemplo As grandes heresias O Europa E a fé cristã Do Belloc Que são livros Bastante Substanciais Então Que o pessoal Leia junto O Belloc Junto com o Chester Acho que isso É bem legal Claro Quem está começando A ler o Chester Leia o Chester Não estou querendo Afastar a leitura Mas eu acho Que é legal Ter essa leitura De conjunto Falar das redes Está pedindo minhas redes Eu tenho basicamente O Youtube Guilherme Freire O Youtube E aqui no Instagram Guilherme FCL Freire Aquela foto histórica Está o Chester Então O Hillary Belloc Qual que é o outro? Que eu esqueci agora É o George O Shaw Que era socialista Que era O adversário Barra amigo Deles Era o socialista Tal da época É bem interessante Essa foto Acho que essa foto Se você refere É o Shaw O George Bernard Shaw É um socialista Terrível Sim Verdade Grande amigo Esse é maravilhoso Ser amigo dos adversários Que coisa bela Esse é Chester Pessoal Antes do padre Que dá a benção Eu queria que o senhor Contasse Que o senhor comentou Essa relação sua Com o São João Paulo II Essa benção Que ele te deu Que o senhor contasse Para a galera Eu acho que a história Sim Eu tinha Nasci em Natal Rio Grande do Norte E ali em Natal O São João Paulo II Foi visitar A cidade de Natal Meu mãe estava grávida E subiu Numa van Para poder recepcioná-lo Ele passou De maneira Lenta Pela Pela rua Certo Uma rua ali Salve engano No bairro do Tirol Lá em Natal Que ali Perto de onde Minha avó Tem um escritório De advocacia E aí Minha mãe subiu Lá na coma Minha mãe estava grávida Ela tinha Acho que 19 anos Minha mãe Meus pais são muito jovens Então minha mãe Era bem Nova E subiu na van Para receber o papo O papo passou E ele viu Que minha mãe estava grávida E daí ele fez Uma benção Apontando para mim Certo No caso E aí depois Eu nasci E eu tive Complicações No nascimento Meu nascimento Foi conturbado Eu fiquei uma semana Praticamente na incubadora Então minha mãe Não conseguia me pegar No colo Depois que eu nasci E meus pais Atribuem realmente O fato De eu ter sobrevivido A A benção De São João Paulo II Então eles de fato Isso eles me contaram Muito depois Eu já nem Eu já tinha Vinte e tantos anos Quando eles me contaram isso Eu nunca tinha ouvido Essa história na minha vida Mas de fato Eles atribuem A minha vida A essa benção De São João Paulo II Então Esse Sou eternamente grato A esse A esse momento Do Do Essa benção É fantástico Aqui ele esteve em Curitiba Também Então ali na Na Passou por aqui também O homem Não era brincadeira não São João Paulo II Está intercedendo por nós E detalhe interessante Hoje Que a Nossa Senhora da Luz Que é a nossa Padroeira aqui É padroeira também Da cidade de Curitiba Sim Sim Claro Claro Aqui é Nossa Senhora da Luz Dos Pinhais O pessoal adora falar Lá na matriz E tudo Aqui tem todo O prefeito adora Contar essas histórias Aqui é notório Nossa Senhora da Luz Que é uma devoção Maravilhosa Em Portugal tem muito Como é que você sabia Da história do São João Paulo II Nem falo muito Disso por aí não O pessoal está Eu ia falar Você descobriu como Para pegar o gancho Visitem o canal Do professor Guilherme Freire No Youtube Porque lá Eu contei da minha conversão É verdade Então eu que divulguei Eu fui descuidado Nisso aí Contei essa história Agora está circulando E eu gostei bastante Porque muito Algumas coisas Que o senhor A trilogia do senhor Apareceu com a minha A diferença é que o senhor Foi toda a vida Meio ateu Católico Eu já fui meio protestante E voltei É Eu pendi mais Para o materialismo Do que para o protestantismo Eu nunca Nunca pendi para ele Mas Nunca me atraiu Confesso que Nunca foi o caso Mas o materialismo sim Mas graças a Deus Deus tem os seus caminhos Agora eu me converti Me reaproximadamente A fé além de São Tomás Então São Tomás foi outro Ali que esteve No caminho fortemente Foi uma coincidência Porque eu fui em Santo Agostinho Que desemboquei em São Tomás Ah que maravilha Que maravilha Mais alguma coisa professor? É isso Olha Muitíssimo obrigado Uma honra estar aqui falando com vocês Foi uma alegria muito grande Eu que agradeço É um privilégio muito grande Receber o senhor Uma honra mesmo Considero de coração mesmo Que a gente está recebendo Se pudesse ser físico A gente queria Gostaria Como a gente até adiantou E rezamos pelo senhor Também Durante esse tempo Muito obrigado Para essa live também E muito obrigado Mesmo de coração Espero estreitar os laços Para que a gente Junto também Consiga E outras pessoas também Que o intuito Também não é só Propagar conhecimento Mas com certeza Também é salvar almas Que é o nosso principal Propósito E também é isso Que a Nossa Senhora Nos diz Piedade para a conversão Dos pecadores E Vou chamar o padre aqui Para ele dar uma benção E dar uma benção especial Também no senhor Para que o senhor Claro Também nesse tempo de quarentena Para que dê força também E tudo Fantástico A live vai ficar salva A gente vai baixar as duas partes E jogar no nosso canal no YouTube Que é o Centro Senhora da Luz E na nossa página no Facebook também Que é o Centro Senhora da Luz É caso também Para que a pessoa Queira também Depois pode pegar lá Tranquilamente Está tranquilo Amém? Então Pode vir cá padre E nos ajudar aqui Talvez ele apareça aqui Pode chegar mais aí Tudo bem Eu aqui Deus abençoe muito Viu? Por estar aqui conosco Muito obrigado Ao longo de toda a história Nós vemos As manifestações De Maria Já que falou Da Senhora da Luz Foi ela que nos chamou A essa missão A esse centro E é interessante Porque No advento ali Do século XV É a primeira aparição De Maria Com esse título Então já diz tudo E na oração dela Tem um trechinho assim Sede brilhante farol Que através das brumas E tempestades da vida Nos guia em columes Ao porto seguro do céu Então É a missão Dela como mãe De conduzir A Jesus Conduzir ao céu Ela nos chamou E o nosso Objetivo Aqui no centro A senhora da Luz E se esparou Às vezes As situações Sempre esteve Ao longo da história Mas no nosso tempo É bem umas brumas E tem que estar Da vida mesmo Então Deus abençoe Por ajudar A ser esparou Amém Ao Senhor A todos que nos acompanham É Estaremos sempre aqui É Assim que Essa pandemia Dissipar Ao vivo também Né Presencialmente Né Mas que o Senhor Deus Abençoe e proteja a todos Então nós pedimos a benção Por Maria Com o título Senhora da Luz Para que nos conduza E nos ajude A inspirar outros Para que O Papa Francisco Diz que o cristão Deve ser uma ilha De misericórdia Aí eu completo Assim Para que haja uma ilha Se a ilha tem um farol É melhor ainda É Na tempestade Eles vão saber Aportar na ilha Não vão cair nela Por acidente Assim né Então Que pela intercessão De Nossa Senhora da Luz O Senhor Guarde Proteja Ilumine A todos Que estão assistindo E participando Conosso E Que o professor Guilherme Seja especialmente Tocado por ela Iluminado Livre de todos Os males Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Olha aí Que alegria Valeu Obrigado também Deus abençoe a sua família Tamo junto Até mais Muito obrigado Um abraço Tchau 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 Obrigado.